Música Música pra caminhar e correr, começa agora o seu treino Você vai ouvir agora a melhor seleção de música do mundo E que vai ajudar na sua saúde Olá, eu sou o Caio E eu sou a Edi Lee E nós somos os seus VJ Scrum E já deixe o seu like logo no início para não esquecer Então vamos embora? Let's go! Música 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 O que é isso? Correr ou caminhar regularmente Melhora a saúde cardiovascular Você chegou em um minuto Só pra quem é saudável Deixe o joinha Não pare A corrida ou caminhada Também aumenta a capacidade pulmonar E aí, você quer que isso aconteça? Então deixa o like Dois minutos E aí, você quer que isso aconteça? E aí, você quer que isso aconteça? E aí, você quer que isso aconteça? Quanto o coração de vocês estão fortes? Bota aí no comentário um monte de emoji de coração Não pare! Essa é pra quem tá feliz hoje Deixe o like! E correr ou caminhar também fortalece os músculos das pernas Mais quatro minutos E aí, você quer que isso aconteça? Obtenha orientação nutricional personalizada no conforto de sua casa Com a renomada nutricionista Edilis Silva Agir em sua consulta online hoje mesmo pelo Instagram Arroba Edilis Silva.nutri E conquiste uma alimentação saudável que irá transformar sua vida Cuide seu bem-estar e alcance seus objetivos com a especialista em nutrição Edilis Silva Cinco minutos Tchau, tchau 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 A atividade física regular promove a perda de peso Já se passaram seis minutos Tchau Tchau Correr ou caminhar melhora o humor e reduz o estresse Olha o cronômetro, você chegou em 7 minutos Maravilhoso Próxima! Descubra o poder de caminhar e correr com confiança e conforto Na Magazine Nutrice, nossa loja virtual Oferecemos tênis para caminhada e corrida a partir de R$ 49,90 Desenvolvido com matérias duráveis e tecnologia avançada Nossos calçados proporcionam um suporte excepcional E são perfeitos para alcançar seus objetivos Acesse nossa loja virtual agora mesmo E adquira o seu par de tênis para caminhar e correr E comece sua jornada rumo ao sucesso Vamos embora! 8 minutos! Tchau! 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 Agradecer a vocês A todos os inscritos Que estão aqui no canal E até aqueles que nos acompanham Mesmo sem se inscrever Mas nos acompanha diariamente Mas por que Caio? Aqui no Youtube o canal Ele é bem recomendado Ele é bem conceituado Quando as pessoas interagem E nesses últimos dias Vocês, você mesmo que está nos ouvindo Deram um show Vocês comentaram Compartilharam o vídeo Botaram emoji Botaram o nome da cidade Quantos quilos pretendiam perder E quantos perderam Eu e Edli só temos a agradecer a você Muito obrigado Mas obrigado mesmo de coração Por fazer parte desta família Nutris Correr ou caminhar também aumenta a resistência física 11 minutos Agradecimentos A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono 12 minutos A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A corrida ou caminhada ajuda a prevenir a osteoporose Se liga aí, tu chegou em 14 minutos A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono Seja saúde, seja saudável, seja nutriz A sensação de superar limites durante uma corrida é empolgante 15 minutos 1 A atividade aeróbica regula A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono A atividade aeróbica regula e melhora a qualidade do sono Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí Faltam cinco minutos. A corrida ou caminhada. Traz clareza no canal. Se inscreva no canal. Satisfaction. Satisfaction. Faltam quatro minutos. A caminhada é a caminhada. Baixo impacto. Baixo impacto. Baixo impacto. E aí 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 Faltam três minutos. Faltam três minutos. E aí 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 Yeah E aí E aí E aí E aí O som pessoal, falta apenas um minuut. 50 segundos, acredite, você consegue. Só faltam 40 segundos. Move it. 30 segundos, você chega lá. Que ótimo, 20 segundos. 10 segundos finais, que máximo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Parabéns a todos que cruzaram a linha de chegada. Vocês são exemplos de determinação, superação e força de vontade. Nunca duvide do poder que possui para alcançar grandes conquistas. Continue inspirando e transformando as vidas através da atividade física. É isso aí, parabéns. Se você quer ser o primeiro a assistir aos nossos vídeos mais recentes, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nada. Seja caminhada. Seja corrida. Seja inscrito. Seja notícia. Não perca a oportunidade de se consultar com a melhor nutricionista do planeta. E ela pode atender em qualquer lugar do mundo. É só tu ir no Instagram dela. Agendamento online. Olha, e pode pensar que dizer. Não, é caro. Não é caro não, meu amigo. Vai lá que tu vai ver que o preço é ótimo. Isso encaixa no teu orçamento. Tu vai perder peso de forma leve e saudável. Confere aí. O link tá aí na tela.